Não há nada que você me faça Pra que eu te esqueça Você é a maior prova do carinho e do cuidado Desse Deus que te fez pra ser só meu Depois de sonhar com teu sorriso Eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado E protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real Que Deus me fez viver Gerasas futuras vão saber Sobre mim e você As muitas águas não podem apagar Nosso amor tem os rios a tocar Onde você estiver é só chamar Eu também vou O teu amor Meu eterno amado Depois de sonhar com teu sorriso Eu acordei e vi O teu nome estava bem guardado E protegido em Deus pra mim Você é o sonho mais real Você é o sonho mais real Que Deus me fez viver Gerasas futuras vão saber Gerasas futuras vão saber Eu também vou Eu também vou Eu também vou Pelo amor O teu coração Os teus sonhos Sobre a tua missão As muitas águas não podem apagar O nosso amor Eu também vou O meu amor O meu amor O meu amor O meu eterno Eu vou ser um namorado Meu grande amor Meu grande amor Eu vou ser um namorado Eu vou ser um namorado